Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A Ti rendemos honras e louvores, levantamos nossas mãos pra Te exaltar, em perfeita comunhão do Teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és Senhor de adoração. Nesta hora de oração é Teu nosso coração. Vem visita cada um com Tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir Tua voz, fala, Senhor, conserva os Teus. Toca nos corações, ministra a paz e renovação. Queremos sentir o toque de Tuas mãos. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A Ti rendemos honras e louvores, levantamos nossas mãos pra Te exaltar, em perfeita comunhão do Teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és Senhor de adoração. Nesta hora de oração é Teu nosso coração. Vem visita cada um com Tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir Tua voz, fala, Senhor, conserva os Teus. Toca nos corações, ministra a paz e renovação. Queremos sentir o toque de Tuas mãos. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir Tua voz, fala, Senhor, conserva os Teus. Toca nos corações, ministra a paz e renovação. Queremos sentir o toque de Tuas mãos. Toca nos corações, ministra a paz e renovação. Queremos sentir o toque de Tuas mãos. lãde former de Tuas mãos. Fixa a paz e renovação. Pensa nos corações, ministra a paz e renovação. O que é isso?